Reajuste do Bolsa Família, correção da tabela do imposto de renda e licença paternidade maior para os funcionários públicos. As medidas foram anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff neste domingo, na comemoração do Dia do Trabalhador em São Paulo. O evento das três centrais sindicais reuniu milhares de pessoas no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participou da festa e aproveitou o discurso para fazer anúncios. Entre eles, um reajuste de 9% no Bolsa Família. Hoje, aproximadamente 14 milhões de famílias recebem, em média, R$ 164 por mês, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias. Quero lembrar que esta proposta não nasceu hoje, ela estava prevista desde quando nós enviamos, lá em agosto de 2015, o orçamento para o Congresso. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso e, diante do quadro atual, nós tomamos medidas que garantem um aumento na receita deste ano e nos próximos para viabilizar esse aumento do Bolsa Família. Tudo isso sem comprometer o cenário fiscal que eles gostam muito de dizer que nós comprometemos. Outra medida anunciada é a correção em 5% na tabela do imposto de renda da pessoa física para 2017. Hoje, quem ganha até R$ 1.903,98 por mês não paga imposto de renda na fonte. Esse valor seria ampliado para perto de R$ 2.000,00, ou seja, quem ganha menos ficaria liberado de pagar o tributo. A presidenta também anunciou a contratação de pelo menos 25 mil moradias do Minha Casa Minha Vida Entidades, com os movimentos do campo e das cidades. Falou também sobre a criação do Conselho Nacional do Trabalho, com representação dos trabalhadores, empresários e governo. E disse ainda que o governo estuda ampliar a licença paternidade para funcionários públicos de 5 para 20 dias. Nós também estamos propondo a ampliação da licença paternidade para os funcionários públicos, que é para quem nós temos essa competência, ao invés de 5, gozar 20 dias. Com isso, nós estamos incentivando os homens funcionários públicos desse país a ajudar as mulheres. A presidenta Dilma destacou no discurso a política de valorização do salário mínimo, que se tornou lei em 2007 e garantiu aumento real de 76% da renda do trabalhador brasileiro. Todos os ganhos que nós tivemos nos últimos anos com o governo do presidente Lula e com o meu. É sobre isso que se trata defender um projeto. O salário mínimo valorizado, como ele foi no governo Lula e Dilma, ele, por exemplo, pega para as pequenas cidades, para as cidades medianas, uma extraordinária representatividade. Uma outra questão, sem dúvida, a regulamentação do trabalho doméstico. Milhões de trabalhadoras e trabalhadores, a maioria mulheres negras, trabalhando sem regulamentação. E no governo Dilma e Lula, nós tivemos a regulamentação. E no governo Dilma e Lula, nós tivemos a regulamentação do trabalho doméstico.